Legendas por TIAGO ANDERSON Então eu aqui pensei, por que eu não posso dar o privilégio de vocês jogarem um pouco esse jogo bem interessante? Então eu estou aqui para mostrar como vocês devem instalar o jogo e como configurá-lo, ok? Bom, então vamos começar! Para iniciar isso, você tem que clicar no link da descrição que eu vou deixar para esse vídeo que está lá. Aí você vai vir para este site aqui. Aí você baixa esses três humildes arquivinhos, ok? E depois que você fizer isso, eles estarão aqui. Aqui, nessas três humildes pastinhas que vocês estão vendo aqui, em zip. Aí você simplesmente extrai esses arquivos. Aqui, beleza. Opa, que negócio é esse? Eu te expliquei. Muito bem, para extrair esses arquivos tem que precisar de uma senha. E a senha é este nome aqui. Estão vendo aqui? Anotem, se quiser pausar o vídeo, anotem essa senha. Aí cliquem em ok. Mas como eu já instalei aqui, se fizer certinho e ocorrer tudo ok, vai aparecer esta humildes pastinha aqui. Beleza. Beleza. Aí chegamos para o próximo ato do nosso pequeno tutorial, que é como configurar. Para configurar, você tem que clicar nesse xbconfig. Pode permitir sem problema. E aqui está. Como funciona. Simplesmente vamos imaginar qualquer tecla. Vamos só para o exemplo mesmo. Vamos usar esta daqui. Aí, se você quiser configurar uma tecla tal, é simplesmente clicar duas vezes aqui. E aí é só escolher um botão. Vamos colocar um randômico aqui. É, vai o A. Ops, fail. Hehe, de novo. 1. Beleza. Aí. Agora, o botão 1 equivale a este comando aqui. Eu vou deixar para vocês... O... A mais ou menos a configuração que eu acho ideal, que eu uso mais para jogar. Ok. Eu vou mostrar aqui rapidinho. Muito bem. Essa daqui é a configuração que eu uso para... Que eu usei para o gameplay. Aqui. Se quiser pausar o vídeo para anotar cada um desses botões, aqui está. Esses up, down, left, right. Essas setinhas. As clássicas setinhas. Ok. Aqui está. Lembrando, se você quiser, pause o vídeo para anotar. Fica a seu critério também como é que você quer configurar seu segundo player. Mas essa aqui é a minha que eu uso para o primeiro player. Fica a seu critério. Ok. Muito bem. Agora vamos para o próximo detalhe do tutorial. Para isso eu vou ter que entrar no jogo rapidinho. Ok. Um minuto que eu já volto. Ah, tá. Antes de continuar, eu acabei de esquecer um pequeno detalhe. Para você entrar no jogo, em vez de simplesmente clicar nesse XB Loader. Se tudo estiver ocorrendo certinho, simplesmente ao clicar aqui, você já vai entrar automaticamente. Bom, agora sim vamos entrar no jogo e eu vou explicar o último detalhe importante da configuração. Certo? Beleza. Cá aqui estamos nós. Muito bem. Para continuar, se você seguiu a configuração que eu deixei pronto, aperte F3. Muito bem. Agora eu vou explicar direitinho como funfa essa boneguinha aqui. Bom, vamos lá. Vai em Game Settings. Aperte Z. Se você segue a minha configuração, claro. Beleza. Aqui é a configuração do jogo. Aí vai em Configuration. E aqui? Já dá para entender como funciona a coisa, né? Se você quer Continue, é só apertar aqui, aí você pode marcar sim ou não, dificuldade, tempo de round e outras cositas mais. Eu acho que essas três primeiras são as mais importantes. Muito bem. E por fim, para falar das árvores aqui, eu quero que vocês lá, nesta primeira opção, quando vocês forem mexer, vai estar assim, mais ou menos. Espera aí. Espera um minutinho. É, desse jeito, sem dúvida. Vai estar deste jeito aqui. Agora vamos explicar. Eu quero que você venha aqui em Freeplay e coloque em On. Certo, aí você deve estar se perguntando. Qual proposta disso? Simples. Quando você pegar esta bonequinha, ela está meio que no modo Arcade da vida. Ou seja, como todo Arcade da vida, se você dá fracasso em uma missão e vai para a tela de Continua, o que você faz? Você tem que pôr uma ficha e continuar. Se você seguiu a minha configuração, para colocar a ficha, você tem que apertar F1 e Continua. Só que aí você perde a ficha em questão. Só que se você colocar neste Freeplay On, simplesmente você joga no modo normal da coisa. Ou seja, você pode dar um zilhão de Continuos, que simplesmente não vai gastar ficha nenhuma. E muito vezes você não vai precisar ficar apertando F1 para manter Continuos. Simplesmente assim. Aí depois que você fizer todas essas configurações, você vai em Este e por F1, clique em Este to Save Chances. Aí você salva todas as configurações e prontinho. Não tem nenhum segredo. Bom, é isso. Fica a seu critério você olhar esses outros métodos aqui, mas eu acho que, como eu mostrei, esse Game Set Configuration e essas três opções. E... Um minutinho. E esse Coin Credits, você mexe em Freeplay On, são as mais importantes. Se você quiser explorar as outras opções, fica aí a seu critério, ok? Bom, é isso. Vamos finalizar este humilde tutorial. Espero então aqui que vocês se divirtam. Bom, e uma última observação importante antes de finalizar este vídeo, é que se caso o jogo não funfar, o que existe essa possibilidade, eu recomendo que vocês abaixem o DirectX. Eu vou deixar também o link na descrição. Baixe e confiram. Eu acredito que vai funfar, velho. Até o meu terceiro BN10 funcionasse ter mudéguia direitinho. Mas, fica a dica. Bom, é isso. Espero que vocês tenham se divertido e gostado deste tutorial. Se divirtam com este jogo. Vai por mim, vale a pena. Vai, cara... vai... Mostrar pra quem é muito marmanjo que joga The King of Fighters, Street Fighter da vida, que é um jogo bem desafiador. Bom, é isso. Se gostaram deste humilde tutorial, deixe seu like e adicione esse vídeo aos favoritos. Gostou e não é inscrito? Se inscreva no canal. E vamos continuar com esses humildes tutoriais da seção Variedades em breve curiosidades. E outras que virão em breve se são Raio-X, claro. Não me esqueci delas. Estou me preparando. Siga minha página no Twitter. Curta minha página no Face. Vale os recados clássicos. Se é uma força para os parceiros. E digo que eu preciso melhorar nesta bodega. Deixe seu feedback nos comentários. Bom, e é isso. Por hora, nos vemos em um próximo vídeo. Em um próximo tutorial ou jogo. E, claro, até lá. Chaos Control!